Treinos intervalados são interessantes de você fazer na esteira porque você consegue controlar a velocidade lá e você bota 15 km por hora e vai, vai, vai até o tempo planejado. Dali você planejou, ela desacelera, você volta. Na rua você tem o componente psicológico, você tem que se manter naquele ritmo, você tem que fazer a força para se manter naquele ritmo. Na esteira ou você mantém o ritmo ou você cai na esteira. Então você, de certa forma, é forçado a manter aquela velocidade. Isso é interessante para você puxar. Só que aí chega na hora de uma competição, se a sua competição é na rua, você não tem essa capacidade de controlar o seu ritmo naturalmente. Você não tem a sabedoria de como dosar o seu ritmo, de concentrar e eu vou manter a velocidade em X, eu vou manter aqui, você acaba não conseguindo ter esse controle. Ou seja, pode acontecer de você não ter esse controle se você corre pouco na rua. Mas uma das vantagens de você correr na rua, por exemplo, você ter esse controle, é sempre escolher um coelho. Você escolhe alguém, aquele cara está num ritmo bacana. Você mira nele ali, você deixa a sua meta visual para você ir acompanhando o cara, mantendo o seu ritmo e tudo mais. E isso acaba que atrapalha, ou atrapalha, ajuda na sua cabeça você a manter o ritmo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.